E aí, Mandela SP, tapique a Globo, hein cachorro, só toca as top E aí, DJ DJ Beat, o maestro do Mandela Pula, pula, trepa, trepa, desce na pica, nós vim essa peca Pula, pula, trepa, trepa, desce na pica, nós vim essa peca E aí, DJ DJ Beat, o maestro do Mandela Pula, pula, trepa, trepa Desce na pica, novinha sapeca Pula, pula, trepa, trepa Desce na pica, novinha sapeca